Mais um vídeo aí pro canal Rei Nubiguinhos falando E hoje trazendo pra vocês mais um react no canal Agora do rap do Mega Rap Rap das reencarnações Naruto, Fiat, Plertaus Galera, Sim, Taus e Mega Rap Isso aqui vai dar bom, hein Eu gosto pra caramba dos dois Eu curto muito o rap dos dois E vamos ver, vamos começar, vamos pro que interessa Começou Ainda muito jovem tinha a grande perfeição E a responsabilidade de treinar com meu irmão Tendo isso como sonho, minha meta era intensa Sendo essa habilidade minha maior diferença Extensa, porém distante, vontade de grandes feitos A concentração mental me trouxe juntos os perfeitos A descoberta que fiz impressionava quem via Em breve a certeza que ninguém me venceria Eu sempre via Indra como minha inspiração Seu talento, liderança, força e percepção Mas diferente dele eu não tinha essa habilidade Isso fez com que duvidassem da minha capacidade E devido às diferenças foi imposto experimento Para ver quem culparia o lugar de Agoromo Onde Indra possuía poder e conhecimento Mesmo assim eu fui destinado a herdar o trono Linhagem progenitora, maldição do Sharingan Ambição movendo a força em dole e futura do clã Em busca da liderança eles me disseram não Que o ódio me mostrou que a sombra são a opção A fonte dos seis caminhos, início da paz na guerra Gentil de bom coração, o começo da nova era Proteção da nação, me fortifico a cada laço Se entregar a sombra só para o ódio ser fantástico Eu carregava a união e o amor em minha essência E nosso pai viu que entre nós essa era a diferença Foi quando me senti traído e fui do ódio à repulsão E decidi que não teria nem chance de compaixão Pois não merecem perdão somente conhecer a dor Irão cair com seu hachura e esse seu maldito amor A ganância por poder é o que te fez vagar sozinho Amor e união representam o meu caminho Eu começarei a guerra E eu a paz da nação O amor cairá por terra Junto com a ambição Eu caminho pela sombra buscando obter vingança A luz eu serei a fonte que litera a aliança E não importa a geração Meu ideal não mudará E a cada reencarnação A chama permanecerá No vale do fim Nosso laço deve ser quebrado Se vai ser assim no fim Eu não serei derrotado Muito bom falando do... Nesta de caudas e Susanuo Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? Falando do Shura e do Endra, mano Muito bom, mano Falando do ódio, guerra, paz, nação Isso aí HASHIRAMA! Levante-se Susanuo E mostre ao Hashirama O poder destruidor E frio que de mim emana Eu sou a sombra das sombras A reencarnação de Endra Quem Jutsu que te assombra Lendário Shinobi Uchiha E agora eu retornei Muito mais forte que antes Na Beremita voltei Em busca de uma revanche E vocês já não tem chances Nem os cinco Kages tem Eu só pergunto pra vocês Clones com Susan, não sei Eu sou a sombra do fogo Shinobi de alta conduta A liderança do povo A chama acesa na luta Da doença, eu sou a cura Reencarnação de Shura Sou o primeiro Hokage E é for a absoluta Se tem que ser assim Eu não terei opção Darei o melhor de mim Em prol da minha nação Se matar meu amigo Trará paz e eles a mim Que toda essa guerra Cabe aqui no Vale do Fim Eu começarei a guerra E eu a paz da nação O amor cairá por terra Junto com a ambição Eu caminho pelas sombras Buscando obter vingança Da luz eu serei a fonte Que lidera a aliança E não importa a geração Meu ideal não mudará E a cada reencarnação A chama permanecerá No Vale do Fim Nosso laço deve ser quebrado Se vai ser assim no fim Eu não serei derrotado Eu começarei a guerra E eu a paz da nação O amor cairá por terra Junto com a ambição Eu caminho pela sombra Buscando obter vingança Demais, mano Eu serei a fonte Que litera a aliança E não importa a geração Meu ideal não mudará E a cada reencarnação A chama permanecerá No Vale do Fim Nosso laço deve ser quebrado Se vai ser assim no fim Eu não serei derrotado Sabia que estaria aqui Muito bom, mano Sás que isso traz muitas memórias Há cinco minutos Você vai perder aqui Não vou levar nenhum dos socos Que eu levei da outra vez Fisco, escutinho, né E eu também não vou dar o título De Hokage pra você Bom, galera Muito boa a parceria dos dois Do Taos e do Mega Rap Gostei pra caramba Gosto pra caramba Do Mega Rap e do Taos Como vocês já viram aqui no canal Reagindo aos Rap dele E o Rap da reencarnação, mano Ele falou Shura e Ashura Qual é então, mano? Eu sei que o Ender tá certo Mas enfim, galera Esse foi mais um Rap Falou ali das reencarnações Que o Hashirame e o Madara Também é a reencarnação dos dois E o Naruto e o Sasuke É a mesma coisa Eu gostei pra caramba Rap pesado Falou de tudo ali Tanto do Hashirame Do Madara Quanto o Indra E Ashura Ashura, sei lá o nome E o Naruto e o Sasuke Não falou muito, não Acho que nem citou, né Só no finalzinho Que eles botaram ali A frase deles Discutindo no Vale do Fim Eu acho que a dublagem No Shippuden Eu acho que ela vai Até o episódio Acho que vai até o episódio 200 Eu não sei Se a dublagem dali No jogo do Naruto Storm 4 Acho que é o Storm 4, né Ou do Boruto Não, do Boruto também tem É dublado Não sei se eles pegaram A dublagem do jogo Que é dublado Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta o que acharam Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu